As câmeras digitais vieram para modernizar e baratear a captura de imagens. Mas não é somente para isso que uma câmera deve servir, não é mesmo? E nós da X-TRAX sabemos disso. Fotografar é registrar para sempre aquele momento especial. É compartilhar com pessoas queridas as maiores felicidades da sua vida. É preservar as suas lembranças. Por isso que na hora de fotografar, você precisa de uma câmera que capte o melhor de cada momento. Com a X-TRAX EVO, você não captura apenas imagens. Você fotografa cores, expressões, detalhes. Você registra o som do ambiente, os sorrisos, o choro engasgado, o grito da torcida. Registra momentos que pedem mais que uma foto, pois precisam continuar fluindo. Fácil de manusear e pesando apenas 110 gramas, a EVO da X-TRAX, uma marca 100% nacional, traz para você o que existe de mais atual em tecnologia e comodidade. Com 12 megapixels de resolução para fotos e gravação de vídeos em Full HD, essa é a máxima qualidade para as suas imagens. Lente fichar de 170 graus, a famosa grande angular, para captar fotos incríveis. Display integrado de 1,5 polegada para você ver tudo o que está gravando ou fotografando. Função Wi-Fi, que permite controlar a câmera à distância, até 15 metros. O que também lhe permite postar imediatamente as suas fotos nas redes sociais. Decidiu fazer um mergulho, pegar uma onda, praticar stand-up? A X-TRAX EVO suporta 60 metros de profundidade debaixo d'água. E tem mais! Com a gravação em loop, você pode virá-la de ponta cabeça, que a câmera mantém o ângulo de gravação e não inverte a imagem. Comprando a X-TRAX EVO, você ganha um pack de acessórios de aproximadamente 700 reais. São mais de 20 acessórios para você poder usá-la onde quiser e não perder nenhuma aventura. E quando eu falo não perder, é poder armazenar tudo sem se preocupar com bateria ou armazenamento. Sua bateria dura entre 60 e 90 minutos de uso contínuo. E para armazenar suas fotos e vídeos, a câmera utiliza o cartão padrão microSD e suporta até 64 GB. Você vai usar sua X-TRAX sem preocupação, sem neura, é só sair clicando. Tudo isso é que faz da X-TRAX EVO a câmera de aventura mais completa, moderna e acessível do mercado. A câmera de aventura X-TRAX EVO é indicada para momentos de aventura, lazer, datas comemorativas, apresentações profissionais, para youtubers e vloggers, making of, registro de eventos e vários outros momentos. A X-TRAX EVO com certeza é o melhor investimento em câmeras de ação. Uma vez que você contar com ela para registrar seus momentos especiais, você não vai querer saber de outra câmera. X-TRAX EVO. Criando lembranças, compartilhando alegrias. A X-TRAX EVO. Criando lembranças, compartilhando alegrias. A X-TRAX EVO. Criando lembranças, compartilhando alegrias.